Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo no oficial e eu fui! Além de deixar sua vida mais fácil, permitindo que você vá aos mais diferentes locais a hora que quiser, os carros também são considerados sinais de status para quem os dirige. Ter um carro esportivo ou um conversivo é quase sinônimo de riqueza ou ostentação. Para você que ainda sonha em ter um, quer planejar adquirir um novo ou sonha com o carro ideal, o Signos Love oficial preparou para você uma seleção especial com os carros que mais combinam com cada um dos 12 signos do Zodíaco. Confira agora no vídeo os 12 carros, o que combina mais com o seu signo. Eu sou o Maicon, Signos Love oficial no Instagram, no YouTube e no Facebook. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Quer participar de um grupo de WhatsApp de signos, horóscopo e amizade? Primeiro link na descrição, basta clicar e abrirá para você entrar no grupo. Ok, grupo de WhatsApp Signos, horóscopo e amizade, Signos Love oficial. Eu sou o Maicon, o carro de cada signo. O carro de Aries, a valentia dos arianos deve ser bem representada também nos veículos ou quais eles dirigem. De nada, carro pequeno ou 1.0. Ariano precisa de verdadeiras máquinas para que possam extravasar toda a sua energia contida durante o dia. Carro ideal para Aries, o Porsche 911. Carro ideal para Touro. Taurinos precisa de um carro que não seja apenas elegante, mas que também seja confiável e que vão deixá-los totalmente confortáveis e não vão deixá-los na mão no momento que mais precisam. Ah, não tente pedir o carro deles emprestado. Eles detestam. Carro ideal para Touro. O Beetle. Gêmeos. Pode ser grande, pequeno, amarelo ou cor de arco-íris. O Geminiano são versátiles ao ponto de se adaptarem com qualquer tipo de carro que estiver à sua frente. Como gostam de manter as aparências, o carro ideal deve ser bonito e potente. Carro ideal para Gêmeos. Corvette. Câncer. Carro ideal para Câncer, que são protetores e carinhosos, precisam de um carro no qual sintam-se completamente seguros ao dirigir, sendo ideal para a família e também para as aventuras no final de semana. Um pouco desordenados, você vai encontrar algumas coisas fora do lugar no carro do Cânceriano. Carro ideal para Cânceriano. Carro ideal para Câncer, BMW X5. Leão. O bom coração dos leão. O bom coração dos leoninos também anseia por carros que mostrem poder, seja um carro de grande porte, como o SUV, ou esportivo, com muitos cavalos. O segredo desse signo é mostrar que, até mesmo nas ruas, eles podem mandar e chamar a atenção com seus carros. Carro ideal para Cânceriano. Carro ideal para Leão. Ferrari. Virgem. Os virginianos são modestos e práticos. Carros com muitos acessórios ou funcionalidades podem deixá-lo um tanto quanto confusos. Independente do modelo, eles vão fazer o possível para deixar o carro sempre impecável. Carro ideal para o Virgiliano. Toyota Priuns. Libra. Virgianos podem ficar confusos na hora de escolher o carro ideal. Não sabem se escolhe um modelo mais conservador ou esportivo, mas o otimismo característico desse signo faz com que, independentemente da escolha, sintam que fizeram um excelente negócio. Carro ideal para Libra. Mercedes SL. Roster. Escorpião. Não adianta argumentar. O carro ideal para os escorpianos deve ser grande e imponente. Para mostrar o quão poderosos eles são. SUVs e carro com tendência um pouco mais off-road são as melhores opções para os escorpianos. Carro ideal para escorpião. Uma Hammer H2. Carro ideal para a Sagittarius. Sagittarius. Os intelectuais de Sagittarius preferem modelos de carros mais clássicos, os quais contam muito sua história. Com as curvas dos carros, esse signo precisa redobrar a atenção com automóveis. Arranhões e batidinhas sem querer podem ser um tanto quanto frequentes. Carro ideal para a Sagittarius. Ford Mustang clássico. Capricórnio. Enquanto os capricornianos não conseguiram o carro dos sonhos, eles não se darão por satisfeitos. Mesmo com o modelo potente em suas mãos, são prudentes de pacientes. Não só pensem em pedir o possante deles emprestados. Isso não vai rolar. Carro ideal para a Capricórnio Audi TT Coupé. AQUÁRIO. Os aquarianos são independentes e não vão perder a opinião de ninguém na hora de escolher o novo carro. Mas você provavelmente vai saber qual é, já que são previsíveis. A lealdade desse signo é um bom sinal. E se prometerem uma carona, a volta para casa está mais que garantida. Carro ideal de aquário, Ferrari, Daytona, Spyder, Peixes. Sejamos sinceros. Indo de um ponto A até o ponto B, os piscirianos não vão se importar nem um pouco com o modelo de um carro escolhido. Não sabendo dizer não, vão prometer caronas e até mesmo carreto para amigos. Portanto, quanto mais espaço, melhor. O carro ideal do Peixes Kombi. Eu sou o Maio com o Signos Love Oficial Instagram, Youtube e Facebook. Curta esse vídeo. Comente, compartilhe, se inscreva no canal. O carro do seu signo, você achou interessante? Deixe nos comentários. Qual o carro ideal para o seu signo? Participe do nosso grupo do WhatsApp. Signos Orozco e Amizade. Primeiro link da descrição. Gratidão por ter ficado conosco. E seu dia seja abençoado. Eu sou o Maio com o Signos Love. Aquele beijo. E eu fui. Para, 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 para tudo. Você gostou, clique no sininho. Inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maio com aquele beijo de abençoado. E eu fui. E você gostou do conteúdo, siga o nome no YouTube e também 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 no YouTube e no YouTube e também no YouTube e 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 no